Sou Isabela Ferreira, psicóloga do CREAS. O objetivo do CREAS é orientar, acolher e acompanhar famílias e indivíduos em situação de violação de direitos, fortalecendo e reconstruindo vínculos familiares e comunitários. Meu nome é Jacir Lene, eu sou assistente social e estou como técnica do CREAS. O público-alvo que normalmente atendemos no CREAS são pessoas ou família em que o risco já se instalou. Tendo seus direitos violados, sendo vítimas de violências físicas, psíquicas, sexual, negligência, abandono, maus-tratos e discriminação social. Me chamo Mayara Nogueira, sou advogada e faço parte da equipe do CREAS Petrolândia. Aqui trabalhamos para restabelecer os vínculos que foram desfeitos por meio de violências, através de estudos sociais e orientação jurídico-social com os demais técnicos para que todos os usuários tenham os seus direitos resguardados. Olá, eu sou Zilmar, coordenadora do CREAS, o Centro de Referência Especializada da Assistência Social, onde trabalhamos com a média complexidade, onde famílias e indivíduos podem estar tendo acesso a advogado, assistência social e psicólogo para maiores esclarecimentos. O serviço trabalha de forma integrada com a rede de proteção e garantia dos direitos das demais políticas públicas. O CREAS está situado na rua projetada 59, bairro Nova Esperança. O CREAS O CREAS O CREAS O CREAS O CREAS Obrigado.